Olá amigos, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Cine Poeira e no programa de hoje, Devorado Vivo, Hidden Alive, produção de 1976, dirigida por Tobe Hooper e estrelada por Neville Brand, Mel Ferrer, Carolyn Jones e com participação de ninguém mais e ninguém menos do que um jovem, Robert Anglin. Amigos, vou começar daquele jeito que eu sempre começo. Quando vocês viram esse filme pela primeira vez, eu vou começar hoje com você, Ronald Ferroni. Quando você assistiu esse filme pela primeira vez? Embora eu me considerasse um fã do Tobe Hooper, esse filme foi um filme que eu vi muito tarde. Eu vi ontem, na verdade, a primeira vez. Sempre ouvi falar muito bem do filme, sempre soube de alguns detalhes da história, do sujeito que tem crocodilo, de estimação no quintal do hotel. Sempre soube muita coisa, mas nunca vi de fato. Ontem eu parei para ver, finalmente, porque a gente ia gravar esse programa, então, visto, né? Risquei ali da minha listinha dos filmes do Tobe Hooper para ver, que ainda tem alguns, né? Eu ainda considero ele... Eu considero quatro pessoas como os baluaces do cinema de horror americano desse período, que é o Carpenter, o Tobe Hooper, o Wes Craven e o Romero. Ele é um cara que... O Tobe Hooper é um cara que eu ainda preciso ver algumas coisas, mas considero ele, assim, um dos grandes. E o filme surpreendeu, atendeu as expectativas. Realmente é um filme muito legal, muito bom. Um horror desse período, com suas peculiaridades, uma estética fascinante. A gente vai ter um bocado de coisa para falar dele. Foi bem legal. Experiência boa ter visto esse filme agora. E como é que foi para você, João Donato? Conta aí para a gente. Nossa! Assim, foi um filme que... Ele não foi lançado aqui no Brasil, né? Até há pouco tempo atrás, foi um filme que não teve lançamento comercial, que eu saiba, em DVD e nem em VHS para ter visto o mais jovem, né? E eu acabei assistindo, digamos assim, né? Como a gente gosta de falar, por vias alternativas. E eu tenho assistido vários outros filmes do Tobe Hooper, né? O It and Live foi um filme que eu assisti muito depois, do Massacre, de Força Sinistra, do Poltergeist. Bota aí uma década depois de ver um filme como Temengra também, né? Que a gente citou no outro programa, do Força Sinistra. E foi isso. Passar longe de ser aquela experiência de um horror feel good, né? É um filme que é tenso, é sujo. Ele tem esse visual. O It and Live é um desses filmes que a gente pode dizer que ele segue por aquela mosca de pesadelo. E todo o visual contribui para isso do filme. É um filme que seria bom, sem o apuro estético visual que ele tem. Mas você vê que mesmo com um orçamento baixo, né? E com todas as limitações, a experiência estética desse filme é uma coisa fascinante mesmo, como o nosso amigo Ronaldo comentou. É um filme que você... Bem que você não seja fã de horror, se você valoriza cinema, você pode tirar coisas muito boas desse filme. Isso, com certeza. Eu também não tenho muitos anos. Ele vai ter um ano ou dois no máximo para assistir, porque eu tinha uma lacuna enorme de Tobey Hooper. Em algum momento, o Corrido Alternativos, como diz o Oswaldo, eu arrumei alguns dos filmes clássicos dele para assistir, né? Massacre da Electric, que a gente já visto, 1.2, né? Até pelo que você ia ter na live, eu achava que fosse um filme de zumbi ou de canibal, e você descobre que o fato do filme se chamar Devorado Vivo é por outro motivo. Vai falar disso mais daqui a pouco. Embora exista um filme de canibal chamado Item Alive. Mas é do Humberto Lenz, né? É do Humberto Lenz, inclusive o Mel Ferrer tá lá. O cara teve, eu não sei se eu diria um prestígio, mas o cara teve dois filmes chamados Item Alive no currículo. Acho que ninguém mais tem. Nas palavras já imortalizadas por Michael Kane, né? Você tem que entender que os filmes ruins pagam tão bem quanto os bons, né? E nem é tão ruim. Eu gosto desse filme do Batman também. Você gosta de todos os filmes do Batman. É, é por aí. Esse é um filme que eu achei interessante. Eu até admito mais uma vez que eu estou gostando dele. Eu estou até lendo um comentário do Deputado, que eu me atentei mais a isso. Ele foi lançado depois do Massacre da Terra Elétrica, né? Um ano depois, se eu não me engano. E o Tobe Hooper, sendo esse sujeito incrível, original e apaixonado pelo seu ofício que ele era, o que é que ele fez? Primeiro, ele quase que incrível. Só não inventou o que já tinha. Tinha, acho que foi o último do Slasher do Zancho, né? O Massacre da Terra Elétrica não é o primeiro Slasher, correto? Se a gente entrar nos filmes que fizeram a base ali pro Slasher, a gente pode citar vários. Tem o Black Christmas, mas a gente pode voltar até no cinema italiano também. Tem filmes antes ainda do Massacre da Terra Elétrica. O Massacre da Terra Elétrica é considerado um desses filmes que influenciaram depois na formação oficial do Slasher. Entendi. Enfim, ele fez esse filme, que era um filme que se passava em locações reais, arrumaram uma casa no interior de não sei aonde, com pessoas e tudo fumado nem externas. E dessa vez ele inverteu a lógica totalmente. Ele foi pra um soundstage, ele fez um filme que tem um aspecto, uma artificialidade gritante, né? Isso vai desde os figurinos, a maquiagem pesada de vários atores e também ao uso de luz. Digamos assim, se o Massacre da Terra Elétrica é o Taxi Driver, o Ethan Alive é o New York, New York do Toby Hooper, né? São dois filmes que vieram, né? Um seguido do outro e esteticamente são inversos, assim, né? Mas vamos começar então com a traminha do filme? Basicamente, a trama do filme se passa especialmente num único cenário, né? Que é um hotel à beira de estrada, cujo dono é um sujeito que tem como um bichinho de estimação esse crocodilo que ele fala que veio da África, né? E já comeu até a perna dele. Ele tem uma perna de madeira. E, frequentemente, alguns hóspedes vão se hospedar nesse hotel e ele bota esses hóspedes pra virar comida do crocodilo dele, né? A trama segue essa lógica da gente querer ver pessoas se transformando em comida pro crocodilo, mas tem um fio condutor aí que uma das personagens logo no início acaba sendo assassinada e jogada pro crocodilo e a família dela tá em busca dela, né? Ela tá sumida e acabam parando nesse hotel. Os bispos levam pra essa região, entra em contato com o xerife e aí vão entrando outros personagens, mais mortos, mais crocodilo enchendo a barriga, né? Então, é um filme bacana nesse sentido, né? Muito bacana. E pela quantidade de famílias que tem no filme, você acha que esse é um filme bacana pra família? Com certeza, com certeza. Inclusive, famílias que gostam de animais, né? De pets. Tem um cachorrinho no filme também. Muito simpático. Tem criança, tem cachorro. Tem, tem. É uma criança que passa praticamente o filme inteiro debaixo do hotel, escondida, porque um cara quer cortar ela no meio com uma foice e jogar pro crocodilo. É lindo, né? É um filme belo. Cara, mas vamos comentar um pouco sobre o elenco que o cara reuniu com esse filme. Porque, primeiramente, né? O Judd, que é o dono do hotel, que me parece ser uma versão mais voada do personagem do Anthony Perkins no psicose, né? Eu disse mais voada do personagem do Anthony Perkins no psicose. É legal você ter citado o Anthony Perkins, porque, assim, antes de entrar no elenco, eu queria falar um pouco dessa bagagem cinéfila do Toby Hopper, que, assim, claramente ele tem uma fascinação pelo Hitchcock. Eu percebo isso. Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica é baseado no mesmo livro que deu origem ao filme do Hitchcock, Psicose. São todos inspirados no mesmo assassino, no mesmo serial killer. E nesse filme, você percebe até umas questões narrativas muito parecidas com o Psicose. Porque no Psicose, a Janet Lake é apresentada como protagonista e, com 20 minutos, a gente já vê o fim dela, né? Na famosa cena do chuveiro. E nesse filme, ele faz a mesma coisa, apresentando aquela moça. A gente não sabe se é prostituta ou não. Depois a gente percebe que ela tá em pulga e que não serve pra isso. Ele constrói uma personagem pra, logo em seguida, ela ser devorada também pelo crocodilo e a família dela em busca dela. Como no filme do Psicose também. Eu acho isso interessante, essa relação. Você citou o Anthony Perkins e veio isso também. E não fica só nisso, né? Você vê que no Pag Pra Entrar e Reze Pra Sair, logo no início do filme, é uma homenagem ao Halloween do John Carpenter. Então, assim, você sabe que o Tobey Rupert é um diretor cinéfico. É consciente, eu acho, essas inspirações. De onde vêm essas inspirações dele? Sim. Inclusive, ele falou quando percebeu, né? Pensou, assim, depois de um incidente que aconteceu com ele. Inclusive, essa entrevista já tá no Big Spike Tobey Rupert, da obra de filme do cinema, né? Tem um DVD só com o extra dos filmes que o Spike oferece. E ele fala que... Não, eu quero deixar esse filme com uma pegada, o Másco de Oz. Vamos gravar tudo isso aqui no estúdio e ambientar no crepúsculo com uma luz avermelhada. Ambientar sempre assim, com essas cores estranhas, surrealistas e em cheio de fumaça. E você vê que se o filme fosse em preto e branco, ele teria aquela pegada de um filme feito de estúdio dos anos 40, né? Total, total. Inclusive, a forma que ele fez a fumaça, usando o gelo seco e tal, ele usou exatamente os mesmos recursos que eram feitos as fumaças de estúdio no cinema de horror clássico. Outra coisa que me chama a atenção nesse filme é... O Ronald citou essa questão, né? De ele ser um cineasta cinéfico, né? Essa coisa dele parecer com os filmes dos anos 40 e tal. A quantidade de velhos astros também. Você tem o Neville Brand, né? Que era um cara que era héctor, né? Alguém pode falar um pouquinho? Você pode falar um pouquinho sobre o Neville Brand, que interpreta o Judd? O Neville Brand é um daqueles rostos, né? Uma daqueles faces muito peculiares para quem assiste muitos filmes assim dos anos 40, 50 e 60. É um sujeito que tabangou com um meio mundo de diretores grandes do cinema norte-americano. Inclusive, eu estava conversando com vocês assim antes, legal só começar, sobre o Ted Insta, né? É um filme do Anthony Mann, onde ele tem um dos papéis principais e está acenando ali de igual para igual com Henry Funda e Anthony Perkins. O Neville também fez vários noirs, né? É um rosto também muito conhecido por filmes noirs. Um que eu posso destacar é o Kansas City Confidential, que é os quatro desconhecidos aqui no Brasil. É um filme que tem o John Payne e tem, além dele, também tem o Lee Van Griffith e tem outras figuras muito ilustres, assim, desse cinema da época do filme. E também, né? Além do Neville, o filme tem o Mel Ferrer, né? O Mel Ferrer é um cara que, naquela época, era o chamado... o ator convidado, né? Aquele ator que teve uma fama anteriormente, mas que, naquela altura, era chamado mais para fazer alguns papéis pequenos e abrilhantar os filmes, né? Fazer esses filmes terem algum nome. Inclusive, filmes de canibais de Humberto Menzi. Os filmes italianos e tudo mais. E nesse filme, né? Ele também tem um papel limitado, mas muito bom e essencial à condução da história do filme. Inclusive, o Toby Rupert, ele fala também que ficou muito feliz de trabalhar com esses atores, que você via que eles tinham aquela vivência, né? Do treino, do chamado Estudo System, de Hollywood. E ele falou que o Mel Ferrer, ele sabia muito de Edson, ele sacava muito na atuação dele. Por exemplo, naquela passagem que ele volta ao hotel e ele tá subindo lá naquela escadinha que dá acesso pra entrada, o Toby Rupert disse que em todos os takes, ele fazia os mesmos movimentos. Sabe? De colocar primeiro no corrimão, depois no outro. Ele sempre deixava a câmera igual, assim. Ou seja, né? É um cara muito consciente da técnica mesmo, né? Do cinema. De fazer o melhor possível pra que não tenha falhas de continuidade, né? Edição, coisas parecidas. Pô, e a morte dele, cara? A cena da morte dele é incrível e dá pra ver que ele não tava ali só pra... como convidado, né? A expressão corporal dele com aquele negócio enfiado no pescoço... É muito boa a morte dele. É uma das melhores mortes do filme. Sim, sim. É um grande momento do filme. Inclusive, chocou até o Jodie, né? Que ele não imaginava que aquilo era. Exato, porque ele fica tentando tirar aquela foice do pescoço dele e não sai de jeito nenhum. E o crocodilo já puxando ele pra água. É muito boa essa cena. Toby Rupert, né? E completam aí esse quarteto, né? De veteranos. A Karen Jones, que para quem não conhece, é uma atriz que fez os invasores de corpos, né? O vampiros de almas. E vejam os The Body Snatchers. E também Família Adams, né? Ela é a mortícia do seriado clássico da Família Adams. E ela foi um personagem bem esquisito, né? Que é a dona do puteiro, né? Ela tá com maquiagem, né? A maquiagem dela é pesadíssima. Ela parece um zumbi, um troço assim. Ou uma chinesa velha, né? Mas assim, uma chinesa velha, assim, uma atriz branca que vai vir chinesa como nos 40 anos de anos. Aquela coisa esquisita, sabe o que é? É bem artificial mesmo. Aquele asiático fake. Totalmente. E ela é meio baixinha, tá arrancada, assim. Aquela voz de quem já fuma desde os dois anos de idade. É uma figura que parece pouco, mas marca, né? Desença. O Rupert disse que ela foi adorável, simplesmente. E disse que ela adorava ser aquela personagem. Eu admito que se eu for fazer uma crítica, isso ela parece meio pouco. Porque ela é muito bacana. Ela, de fato, se destaca em todas as cenas em que ela parece. Muito forte. E também tem o Stuart Whitman, né, cara? É, pra completar os quatro veteranos que o Oswaldo falou, né? O ex-galã, né? Fala um pouco aí do homem. O Stuart Whitman é aquela outra figura sempre simpaticíssima, né? Em cena. O papel dele também no filme é limitado, né? É o tanto pequeno. Mas você vê que ele convence de imediato com aquele xerifão de cidadezinha pequena. Inclusive, me veio um sorriso, assim, na hora, quando ele leva o personagem do meu ferro e da irmã, né? Da primeira vítima do filme, ao bordel, né? E me abriu um sorriso, né? De ver o quanto esse xerifo foi muito bem recebido lá, né? Ou seja, é frequente. Oh, você ficou aqui. Esse filme, na minha concepção, ele tem três bons, uns quatro, né? Contando com um crocodilo. Mas, enfim. Você tem, obviamente, o Judge, do Neville Brand. Você tem o Buck, que o Ronald já vai falar num instante quem a gente tá falando, né? Tenho certeza. E nós temos a personagem da Carolyn Jones, a Senhora Haight. Que ela parece louco, mas ela é fundamental pra parte das merdas que vão acontecer ali. E, assim, fora isso, você tem a incompetência do puto policial feito por Stuart Whitman, que é o típico policial barrigudo, inútil, tá ligado? Sargento Garcia, que não bota medo nem nas pulgas dos cachorros dele. Sabe o que é? E esse cara tá numa cidade repleta de psicopatas. E, francamente, assim, eu acho que os policiais do Dukes of Raza fariam um trabalho melhor que o dele. É, pois é. Vocês falaram aí dos veteranos, né? E tal. E tem também uns jovens aí que estavam surgindo. Alguns mais, né? Já tinham feito algumas coisas mais, outros menos. Mas eram rostos que estavam aparecendo nos anos 70. Como o Finlay, que trabalhou muito com o Brian De Palma. Ele é o fantasma da ópera, a versão, o fantasma do paraíso do Brian De Palma. Tem a Marilyn Burns, que trabalhou com o Toby Hopper no filme anterior. A mocinha do Massacre da Serra Elétrica, voltando a trabalhar com ele. Um papel também limitado, mas muito importante, né? Muito expressivo, né? Porque ela acaba sendo sequestrada, né? Pelo Judge. E também, como pouco, o Java Massacre, feito no filme anterior. Exato. E passa o filme inteiro amarrado numa cama, se esperneando. E tem o Buck, né? Que a primeira frase do filme é... My name is Buck, I'm here to fuck, que é a mesma frase que o Tarantino usou, né? Pra um personagem chamado Buck no Kill Bill. E é o personagem que é vivido pelo Robert Englund, que tava ali surgindo ainda, né? Nem tinha começado direito a ter seu nome ligado ao horror. Fez filme até depois com o John Millions ou o Big Wednesday. Aquele filme de surfistas, né? O Aldrich também. Exato. O Aldrich foi um ano antes. Um ano antes, né? E logo na década seguinte, ele se torna um dos maiores ícones do horror, né? Fazendo o personagem que ficou imortalizado com ele, que é o Freddy Krueger na Hora do Pesadelo. Cabe lembrar que ele foi um dos caras que o Bronson acerta no St. Ives. Ou St. Ives, agora eu não lembro. Ele vivia de fazer vagabundo naquele momento. Você até acha que é placada de bom moço que ele tinha, só que não, né? Ele vivia pegando o papel de marginalzinho nesses filmes, cara. E ele tá ótimo aqui. Ele rouba o filme, né? Todas as cenas com ele, o filme ganha uma emoção a mais. O personagem dele é insano. E a qualquer momento parece que ele que vai se assumir ali como o psicopata principal, né? Pois, o Top Hooper, né? Ele fala sobre ele, né? Que estavam recebendo vários atores, né? Para fazer o teste no papel. E quando o England entrou na sala, ele disse para mim, esse cara não precisa nem ler. Porque eu já sei que ele... Ele já tinha visto ele num filme antes, né? Já tinha achado ele muito bom. Esse bicho não precisa nem ler, porque eu já sei que ele é bom. E o resultado tá aí, né? Tem outra coisa que precisa ser dita. Aquele casal bizarro feito pelo William Finley e a Marilyn Burr, né? Que o William Finley... Eu pensava que ele, inclusive, ao momento que ele fosse o monstro do filme... Eu queria saber muito o background daqueles personagens, assim. De onde eles vieram, pra onde eles vieram. Porque ela tá de filme. E a filhinha deles, se é que é a filhinha deles mesmo, de verdade... A Andy é vivida pela atriz Kyle Richards, que é uma das crianças do Halloween, do Carpenter. Exato. E depois... Exato. E continuou fazendo o filme. Faz filme até hoje. Pois é. Eu descobri que ela vai estar nessa continuação do Halloween, inclusive. Cara, ela tá na continuação do Halloween. Olha só, cara. A quantidade de nome, de alguma forma, relevante que o Tobey Hopper juntou, provavelmente... Assim, acidentalmente, né? Porque não tem como ir preguiando o futuro, né? É surreal, cara. É, no caso do William Finley, né? Ele tava no processo já de começar a produção do filme, né? E ele já era fã, né? Ele tinha assistido já a Fultar no Paraíso, tudo, né? Tinha achado o cara muito bom. E ele disse que encontrou o filme aí na rua. Esbarrou, assim, nele. E falou assim, ó... E você tá fazendo o quê? O cara entrou no filme. Esse filme, ele... Bom, como eu já comentei antes, ele tem uma pegada diferente. Esteticamente, falando, né? Do Massacre na Serra Elétrica. Mas ele ainda... O Ruben ainda se mantém, né? Naquela coisa do sul dos Estados Unidos, né? Dessa figura do... Não sei se se enquadraria como um Rio Billy, né? Eu acho que sim, né? Maligno, né? Psicótico. É o chamado... Hicksploitation, né? Hicksploitation, exatamente. Tá tentando lembrar o nome desse subgênero. Que o Neville Brand faz tão bem que essa figura esquisitíssima nessa versão rica do... Do personagem do Anthony Parkin, né? Que eu já comentei antes do psicólogo. Assim, eu já mencionei isso do casal bizarro da Marilyn Burns com o William Finlay. Mas eu acho que o mesmo cabe dizer, talvez, de todos os personagens do filme. Notoriamente, o roteiro desse filme, ele foi pensado assim... Vamos sentar, vamos fazer um backstory do personagem inteiro. Vamos dar pro ator. E a gente vai filmar isso com os atores sabendo quem são a direitinha das pessoas que eles estão interpretando. Porque não é possível, cara. Porque personagens pequenos no filme, você consegue perceber que você tem uma vida. O personagem, ele existe quando as câmeras não estão rolando pra eles. Você consegue sentir esse clima. Eu não consigo pensar em agora, assim, um outro filme de horror. Especialmente antes dele, assim, mas eu também sou um pouco ignorante do gênero, que tem feito isso tão bem. Talvez não só um filme de horror, né? Um filme, como o outro, né? De qualquer, independente do gênero, que consegue fazer isso tão bem. Porque o cuidado, né? Das caracterizações desse filme é esplendoroso. Exatamente. E aí, eu acho que isso torna o filme tão interessante também, pra além do clima de horror, das cenas de assassinato. É uma coisa meio, sei lá, história em quadrinho, às vezes, né? Cada diálogo parece que ganha uma importância, né? Nas falas desse personagem, cada atitude dele. O Finlay, no quarto lá, por exemplo, sei lá, teve um ataque de nervos, assim, do nada. Uma coisa meio bizarra. Enfim, é o que torna o filme tão interessante. Cara, e são essas coisas que fazem o espectador sentir o peso de cada morte. Não é que nem a Kennedy Slash é cheia de adolescente babaca dos anos 80, que você até torce para eles morrerem. Aqui é diferente. E é isso que faz também cada morte, né? Cada assassinato, que são escabrosos, né? Teria aí um peso ainda maior. E é claro, como eu tinha falado antes, o filme pega essa lógica, né? Essa lógica surreal, né? De pesadelo. Parece que aquele hotel tá perdido, assim, nos confins do mundo, né? Onde há o nível mais baixo de humanidade possível, que tá tudo inserido nessa lógica de pesadelo, né? E, pelo amor de Deus, quem é que cria uma porra de um crocodilo? É lindo, porra! É interessante esse lance daquele lugar, daquela ambientação, assim, parecendo um mundo paralelo, o fim do mundo. Isso é muito forte pela estética, né? E o lance do pesadelo, né? Tudo parece um sonho. Que na cena, numa das primeiras cenas que aquela senhora que ajuda a mocinha, logo no início do filme, ah, vai pra aquele hotel ali no fim da rua, toma aqui dinheiro, etc e tal, é só descer essa rua aqui e tal, aí parece que vai mostrar ela descendo uma rua e tal, mas corta a cena, ela tá no meio do mato, no meio do mangue, e de repente ela vai desvencilhando ali das plantas e diz, pronto, já tá no hotel. Isso que era descer a rua, né? Quero entrar naquele universo ali mesmo que parece mesmo um mágico de rosa, sei lá. Pegue a estrada de tijolos e amarelas. Mas o Tobey Rupert, essa é uma coisa que a gente até mencionou no programa do Força Sinistra, que se você não ouviu, querido ouvinte, por favor, né? Fique à vontade. Ele faz uma coisa que uma galera não sabe fazer, e mesmo uma galera que é veterana do gênero, que é de te transportar pro inferno. À medida que os filmes do Tobey Rupert vão avançando na história, o clima vai ficando mais pesado, e não é estranho que pro final do filme aconteçam coisas, né? Que sejam, né, basicamente, muito de uma purgação, não sei como, se é o melhor que usar, né? Da rapaziada tendo que, sabe, vai passando um supor. É aquele tipo de filme, em que mesmo que o personagem não morra, você sabe que o resto da vida dele, ele vai ter que tomar um remédio controlado, vai dormir com o olho aberto e fechado, porque ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. É uma viagem ao inferno, é um pesadelo que ele traz pro personagem do seu filme, e consequentemente, né, pro espectador, né? Ele faz isso muito bem, né, cara? Ele sabe que ele é um clima que, meu Deus do céu... A atmosfera do filme é muito boa, né? Aquele vermelhão, né? A imagem nos exteriores é de um vermelho, que você tira um pouco, dá uma confusão mental ali, você não sabe se é dia, se é noite, isso parece um purgatório mesmo. Você não sabe que horas tá se passando aquilo, e mesmo assim vão chegando mais hóspedes, chega uma família, pode ser no meio da madrugada, a gente não sabe de nada. Não tem dia nesse filme. Não tem dia, a gente não sabe o que é aquilo. É só um vermelho, né, uma atmosfera vermelha, fumaça, etc. Eu desconfio que esse filme se passe no mesmo universo do Fuga de Nova York, que também é uma noite de 23 horas. Se duvidar, aquilo ali, na visão do Tobey Hooper, é o futuro do sul dos Estados Unidos. E vamos falar um pouco sobre um dos grandes astros do filme, né, que não tem, assim, tanta presença cênica, mas que sempre rouba a cena, né? Por que não, né? Um personagem que devora a presença de qualquer ator, né? Que é do crocodilo, né, do nosso querido Judge. Porque, aparentemente, você ser um psicopata com uma foice não basta. Você também precisa de um crocodilo de estimação, tá vendo? Você vê, obviamente, tinha muitas movimentações ali, é um boneco de borracha, mas você vê que é muitíssimo bem utilizado, né? Você vê que, inclusive naquele momento em que ele, o Judge, né, com a foice, ele quebra a cerquinha do crocodilo e tá aí atrás da menina, você nota umas movimentações ali, que o pessoal tá de parabéns, me lembrou realmente a movimentação do crocodilo, assim, rápido, assim, né? É, eles usaram dois crocodilos, na verdade, né? Parece que tinha um crocodilo pra ficar na água e usaram o outro, que tinha um tamanho completamente diferente, porque dá pra ver que ele tá bem menor debaixo da casa, né, no chão, ali, andando fora da água, e usaram outro crocodilo. Mas, realmente, funciona, eles usaram muito bem alguns planos, mesmo que rápidos, do crocodilo atacando, mordendo e tal, são muito bem, dão um certo impacto. E eu descobri que toda essa história de que não basta ser só um psicopata, também tem que ter um crocodilo de estimação, é uma história real, mais ou menos, né? Passado nos anos 30, nos Estados Unidos, teve um sujeito que ele tinha um bar e tinha um crocodilo de estimação que ele usava como atração turística. Esse cara, ele foi acusado de vários assassinatos de moças, também, na época, nos anos 30, e suspeitavam, diz a lenda, que ele jogava os corpos pro tal crocodilo. Só que isso nunca foi comprovado, nunca teve provas, porque nunca encontraram sequer qualquer restício de corpo humano no aguinho onde ele ficava. Mas ele, realmente, esteve envolvido em vários assassinatos e ele se matou nesse bar que ele tinha, porque a polícia já estava prestes a prender ele e ele resolveu se livrar de tudo, né? É, se ele não era o culpado, é uma coincidência muito grande e ele decidiu se matar no dia que ia ser preso, né? Vamos combinar. E falando em mulheres, por favor, de contas, estamos falando aqui de um filme B, de horror, dos anos 70, pensado em sua maioria, um público masculino. Então, nós temos algumas cenas que envolvem as atrizes com vestimentas em trajes um pouco mais sumários ou simplesmente com parte da sua anatomia à mostra para o deleite do espectador que gosta desse tipo de coisa. Vocês têm algum comentário, PC, sobre esse tipo de coisa? É, não, você percebe que algumas cenas até são extremamente gratuitas, né? Não tem finalidade alguma na narrativa. Outras você percebe que até pode ter. Por exemplo, a cena que o Bucky leva a namoradinha dele lá para o hotel e pega um quarto para encher o copo ali, né? E aí ela fica sem roupa e tal e tem uma interação, tem um diálogo, pelo menos. Mas tem a outra personagem da irmã lá que busca a irmã, que é totalmente gratuita, só para ela. Ela entra no carro, no quarto, tira a roupa para botar de novo e sair fora. Tipo, não faz sentido algum. Mas eu não reclamo. É, é aquilo, né? Eu acho que se uma cena não adiciona a trama, mas está bonita, deixa a cena. Claro, claro. Não é ruim a cena. Cinema também é estética, né? Porra, rapaz. E filmar corpos é obsessão até de vários grandes cineastas. Inclusive, eu tinha uma coisa, uma teoria, né, que eu gostava de usar muito, que era, o filme pode ser ruim que for, mas se você tiver sangue e mulheres nuas em grande escala, você pode salvar um filme. É, basicamente, como eu ia ser num filme bom. Mas, assim, eu queria fazer dois comentários sobre essa cena. Você comentou, por exemplo, da namoradinha do Buck, que ele leva para lá, que ele está naquele boteco, que tem uma cena meio esgruxa, que acontece lá, né? Até um pouco deslocada, né? Mas, até, enfim, estava sendo curioso de ver, né? Mas, assim, eu acho impressionante que quando a coisa começa a ficar feia lá e tal e mata o Buck, né? E a menina foge, né? Com os pés de fora e o maldito Junt vai lá com as coisas atrás dela. Chega o momento que ela está, basicamente, topless, talvez só com uma blusinha assim, né? Passa o carro e ela faz um gesto, né? E o cara, quer nem saber, para na hora, pedindo socorro. Ele entra com ela e foge. Aquilo, pra mim, é uma releiturazinha breve ao trabalho dele anterior. também, né? A final girl lá do Massaça da Elétrica. Que é a Marilyn Burns, inclusive? Isso, isso. É, realmente, eu fiquei esperando ter alguma conclusão naquilo. Eu suponho que ela tenha chamado a polícia, né? Porque logo em seguida o xerife aparece lá para salvar o dia, né? Mais ou menos, né? O crocodilo já tinha comido o Judge. Mas, vai saber, né? Vai saber o que aconteceu com ela ali. Olha, ele apareceu. Para salvar o dia, fica por sua conta. Aquela porra é inútil. Não, foi mais uma expressão, né? Porque, realmente, não serviu para nada. Mas, a escapada lá da moça pode ter feito com que o xerife aparecesse. Não, né? Ou não. Eu acredito que foi isso. O xerife não ia aparecer. Aquele xerife em particular não apareceria lá só para dar uma vistoria, né? Porque, sabe, que em noite alguma ele foi dar alguma visita lá, alguma coisa, nada. Mas, talvez, ele estava interessado na loura, né? Até a dona do bordel se suprir, deu que nem recebia gente no hotel. Aquele depravado ainda recebe hóspedes. Mas, essa noite em particular, ele estava interessado na loura lá, na irmã, em busca da irmã dela. Então, vai ver ele, sei lá, fazer uma visita e a moça que fugiu só de calcinha e blusa foi sequestrada por aquele sujeito lá e está preso até hoje. Era para ser o terceiro filme, né? O que acontece com a cena que foi? É o outro monstro do filme. Nunca vamos saber. Mas, as pessoas mais otimistas podem olhar isso como ah, levou para a polícia e chamou o xerife. Pode ser também, tá bom. É o mais provável. E você vê que pela tomada final, né? O Jando foi todo devorado e só subiu a perna de pau. Exatamente. O cara, o crocodilo não come qualquer coisa, não quer carne. Falando em comer qualquer coisa, gente, acho bastante você falar sobre isso. Nosso amigo Buck, que diga as passagens já é, você o vê pela primeira vez, pela foto ali de sua pelve, de sua virilha de calçadinhos, né? Prestes a botar o amigão para fora, né? Na cena com a relutante prostituta, né? Que vai ser a primeira vez do filme. Uma coisa que fica muito claro é que o Buck, ele é um cara que tem um fetiche bem específico. Nas duas cenas de sexo, que move o personagem, né? E... Digamos assim... A expressão melhor seria, ele gosta de entrar pela porta dos fundos, né? Ah, eu acho que o Buck é o pai do Batman, o John Stagliano. Melhor maneira de dizer isso, né? Porra. Aliás, esses momentos de sacanagem no filme, o Todd Rupert, ele é um sujeito muito iluminado, cara. Ele, se fosse brasileiro, ele estava... Ainda bem que nasceu americano, se ele fosse brasileiro, ele estava se fudendo de São Paulo, na boca do lixo. Porque eu seria o máximo de galera que ele ia controlar no cinema brasileiro. Ah, ele teria feito filme explícito. Teria, né? Porque, assim, ele sabe filmar essas sacanagens com um esmero, sabe o que é? E é tudo bem. E é tão bem feito quanto a cena de horror, quanto a cena de tensão, quantas atuações, assim. O maluco, na minha opinião, eu elejo que pelo menos nos anos 70, né? O que eu vi dos anos 80 dele, né? Por fora o Matheus da LF2, né? Já fugiu um pouco disso, né? Mas se bem que o Força Sinistra já tem, né? Força Sinistra, né? O Matheus também, nua o... É verdade. O cara, ele é um poeta da grosseria, meu irmão. Ele é um poeta da rudeza, assim, da cabronquice, cara. Porque um diretor menor que ele faria um monte de coisa que ele coloca ficar de um extremo ao gosto. Exatamente. Tipo, bom, nossos amigos italianos, por exemplo, não teriam essa manha. Vários deles. É por isso que eu também comentei, né? Tipo, a melhor pessoa não viaja em cinema de gênero, em cinema de horror. Se a pessoa realmente gosta de cinema, sabe? Valoriza cinema, vai ver muitas coisas boas nesse filme. É, e não só nesse filme, é o cinema do próprio Tobey Hooper, né? Que o cara, ele realmente mandou bem tudo o que fez. Basicamente, se resume em horror, né? Mas é quase tudo, né? Principalmente o final da carreira ali, tem muita coisa que as pessoas não gostam. É o crocodilo. É verdade, ele fez outro filme com o crocodilo. Cara, mas assim, eu vou dizer uma coisa. Esse, o Tobey Hooper, ele, na minha opinião, assim, o Ronald até começou abrindo aqui, eu queria abrir uma pequena polêmica aqui. Uma pequena polêmica. O Tobey Hooper, assim como o John Carpenter, o Wes Craven, Foi, né, os caras que meio que revolucionaram, né? O horror dos anos 70 ali, né? Que deram partida pra muita coisa que viria a ser regra no gênero nas décadas seguintes. Não estou errado? Não, está certo. Talvez não fossem tão revolucionários, mas são quatro caras que eu citei, o Jorge Romero também no meio, são quatro caras que faziam do horror um cinema muito sério, muito eficiente. Eles eram mestres naquilo que eles estavam fazendo. Então, assim, realmente influenciou o meio mundo depois, nos anos 80, 90, continuaram fazendo grandes filmes. Eram mestres, né? Se revolucionaram mesmo um ou outro, talvez, o Carpenter com certeza revolucionou, o Rupert com certeza revolucionou com o Massacre da Serra Elétrica. O Rupert poderia ter feito somente o Massacre da Serra Elétrica. Carpenter também poderia ter feito só Halloween. O Romero poderia ter feito só a Noite dos Mortos-Vivos, que o nome dele estava passando na história do horror. Carpenter com Halloween é a mesma coisa. E Rupert com o Massacre da Serra Elétrica. É, nesse sentido, eles foram revolucionados. O Ace Craven eu acho que seria o único que não revolucionou nada. Ele só era um grande diretor do gênero pra mim. É porque o que o o Craven tem de mais próximo com relação a esse tipo digamos assim de um de uma produção independente que chama de regional é o aniversário do Macau a Charles on the Left que na minha opinião é um filme bem fraco bem programado. É um filme que eu acho muito caído. Não se compara a esses outros caras não. O Ace Craven eu acho que a genialidade dele surgiu quando ele olhou pra própria obra e fez filmes autoconscientes e autossatíricos como o New Nightmare o Pânico quando ele lança um olhar pra todo um gênero e renova o próprio gênero nos anos 90 vem daí eu acho que a genialidade dele foi uma genialidade demonstrada tardiamente. Pronto. O Pânico foi o filme dele que revolucionou. Sim. É uma renovação trouxe um gênero que estava morto. Vocês estão ignorando o fato de que ele é o diretor do Idoro do Pesadelo. Sim, mas é um filme é um filme que foi um marco mas ele não foi o estouro que esses filmes anteriores que o editor falou. Exato. Ele já estava consolidado. O Idoro do Pesadelo já é um filme de estúdio que é a New Line. E assim ele já estava dentro de um período que tudo que já estava meio consolidado. Já haviam filmes inclusive do mesmo nível do Idoro do Pesadelo com a mesma ousadia. Eu acho que tem ali um algo a mais para ter criado uma franquia que realmente eu gosto muito. A maioria dos filmes pelo menos. O nome revolucionário que a gente está esquecendo de citar é o Larry Cohen. É. O Larry Cohen é, mas o Larry Cohen ele não está tão ligado ao horror quanto esses caras. Ele fez muita coisa cinema político filmes de ação Black Exploitation mas sim o Larry Cohen é um dos meus diretores favoritos. Foi Deus que mandou é extraordinário. É. Mas o Luiz você ia falar uma coisa que gerou polêmica o que que era? Não, a polêmica é polêmica o meu que seria isso que eu vou começar a polêmica por mim. Eu acho o meu filme favorito do Craven é justamente o que eu falei eu acho incrível o que me atrapalha no filme é que ele notoriamente foi censurado você consegue quase que ver o corte da tesoura do filme ali em alguns momentos sabe dá pra ver que ele filmou mais coisas do que o filme mostra entende e tem uma secura ali que francamente é um dos poucos momentos em que o filme americano chegou a ser ruim que nem um brasileiro sendo ruim na boca do lixo ser ruim de se fazer um troço perverso eu acho uma pena que o Craven nunca mais conseguiu ser perverso na película de novo mas eu prefiro o remake francamente eu acho uma ideia do cacete com bons momentos mas no geral é só um filme bacana eu não desgosto do aniversário macabro eu acho um bom filme ainda mais nas condições que ele foi feito mas conceitualmente a ideia de refilmar a Bergman pra aquele contexto eu acho interessantíssimo a execução que eu acho assim o Craven ele era mais limitado com baixo orçamento demais ele não soube pegar aquilo ali e revolucionar igual um Tobey Hopper fez com Massacre da Serra Elétrica mas é um filme interessante é um bom filme de terror pra quem tá interessado no cinema do Craven cabe dizer que o Craven se eu não me engano antes desse filme ou talvez um pouco depois ele chegou a dirigir um filme pornô sim e eu acho que tem um momento lá que vai ter o estupro da pobre menina lá no filme né que é muito de filme pornô só que com uma crueldade ali em volta eu acho aquilo do caralho inclusive ele adora nesse filme pornô dele eu não sei se eu tenho tanta vontade de conhecer o Wes Craven nesse vídeo mas não ele não participou de nenhuma cena de sexo não foi que nem o Ferrara não? não eu não sabia como falei o Tobey Hopper o John Carpenter ele é um cara que ele ultrapassou o horror entre outras coisas o Wes Craven ele bom é um pai do Fred ou seja ele é um dos caras que criou uma impressão mais icônica do rosto dos anos 80 talvez todos os tempos na verdade o Tobey Hopper ele dirigiu uma série da Terra Elétrica tomara que eu só eu nunca tinha visto mas ele não teve uma carreira no mainstream tão bem sucedida quanto os outros será que até o ponto pode dizer que o Carpenter teve uma carreira bem sucedida no mainstream né mas ele conseguiu fazer mais filmes que ou se pediam bem no VHS ou eventualmente até foram no censo de bilheteria né me parece que o Tobey Hopper embora pelo menos ali até 86 87 tudo que ele fez é do caralho ele não teve a minha sorte né a fase dele na Canon foi um fracasso de público e de crítica embora seja na minha opinião um dos melhores filmes que a Canon produziu ele dirigiu o aquele filme lá o Poltergeist ele dirigiu o Poltergeist mas que por ano se dizia que era um filme que na verdade quem dirigiu foi o Spielberg porque ele só levou o nome basicamente né o Spielberg deu uma de de Troy Rock deu uma de Johnny To em cima do pobre do Hooper então nem esse mérito por muitos anos ele pôde levar direito seria o Tobey Hooper o cara mais injustiçado do cinema de horror pelo menos dentre esses principais nomes? sim eu acredito que sim ele tem uma visão muito forte das coisas que que as vezes não não agradavam todo mundo não tem muito o que falar né eu vou te falar uma parada eu finalmente assisti recentemente o único que faltava da trilogia dele na Canon que é o Invasores de Marte e pra mim ficou muito claro uma coisa é um filme estranho pra cacete muito bacana bom pra caralho mas eu demorei pra enganar nele e quando o filme fez sentido pra mim eu achei o filme genial e daí diante do pessoal eu me divertindo horrores com o filme o que me acontece na minha opinião com o Tobey Hooper ele conseguiu uma passanha incrível de primeiramente ele revolucionou o gênero com o o o e em seguida basicamente ele fez alguns dos melhores filmes de horror da história mas que não existia público pra apreciar o sujeito formidável que ele era porque tem coisas que ele fazia nos anos 80 que se tornaram sucesso décadas depois mas isso acontece as vezes o público não tá preparado pra visão do cara na época se torna cult depois não é algo tão absurdo né é ligar numa boa foi só ter essa fama esse reconhecimento depois que morreu o Lovecraft também o Lovecraft que se foda né é porque não gosta não é que eu sempre não gosto o cara era um racistão do caralho escroto tipo ah tem que separar a obra do cara tem que separar a minha mão na cara do Lovecraft não o Lovecraft era foda como autor de ficção de horror e ficção científica ele era foda é o seguinte a gente tá falando de figuras que não foram valorizadas no DVD o Lovecraft o melhor que a escritor que ele fosse sempre foi um bosta então ele não ter glória em vida era um mínimo que você é que bom que bom que não teve mas que bom que as obras dele sobreviveram pra gente poder ler e gostar pois é mas assim eu não consigo ele te dói mas a obra dele é boa eu não consigo colocar ele como o Paul não consigo colocar um cara desse não ele é um filho da puta morreu na miséria caguei pra ele eu quero que ele se foda também sabe o que esse cara tem mais que eu tem mais que se foder exatamente sabe então é isso aí mas assim voltando agora pra uma pessoa bacana que eu não tenho conhecido em vida a Tobey Hooper eu é sério assim falando sério o Massara sai da época 2 é uma continuação que na verdade não é uma continuação muito bem ele faz uma paródia de um gênero que ele ajudou a criar ou seja ele fez uma paródia enquanto ainda era um gênero popular antes disso ser encarado como uma boa ideia força sinistra eu não sei definir que porra é aquela que ele tava pensando só sei que é lindo é genial o invasor de Marte ele é Stranger Things cara ele é Stranger Things antes de Stranger Things se ele tivesse lançado 30 anos depois ele teria roubado o trovão da série porque tomado assim as devidas proporções eu não estou em infanto juvenil muito similar em Tom é absurdo cara o maluco tá ligado aquela banda de rock que fala vai pô pozuda vai mexendo até o lixão não? você não viu a feiticeira do Guão do Agarto do Saúl que não era adolescente não? só eu? tá bom isso não lembro isso eu ouvi então tem a música do The Fala que é um grupo que já teve vários discos e cada disco é uma parada diferente e eu tava lendo uma vez uma revista BIS que diz o seguinte o Edu K ele é um mestre de gravar um disco de um estilo que não vai ter estourado enquanto ele grava aquilo quando ele decidir fazer outra coisa o estilo anterior dele vai ter estourado ele gravou um disco de emo antes do emo estourar ele fez um som estilo Chalibrão antes do Chalibrão estourar tipo assim você quer fazer sucesso na música? escuta o que o The Fala tá gravando agora você daqui a uns dois anos você lança um disco igual que você vai estourar era o Toby Hooper o Toby Hooper eu nunca pensei que eu faria essa metáfora na minha vida mas o The Fala talvez seja o Toby Hooper do rock brasileiro o Toby Hooper você vê ele fechou os anos 80 que poderia ter sido uma década de enorme êxito e sucesso de público e de crítica ele fechou a década fazendo filme de TV pois é cara os caras da Canon lançou três filmes do qual só um deles conseguiu recuperar a grana investida com a saga dessa época 2 o Invasores e o Força Sinistra floparam pesadamente é muito engraçado isso né cara das pessoas dos grandes artistas que agora a gente ouve vê e pensa que foda mas os caras conseguiram sempre passar longe do sucesso comercial do mainstream tem outro que outras figuras você consegue pensar que se assemelham ao Toby Hooper nesse sentido fora o Toby Hooper agora o The Fala o Nero e Coen eu achei que o sucesso do Sam Lula e de Por um Fio que foram roteiros dele eu achei que o sucesso desses dois filmes podia fazer ele ser mais chamado pelos estúdios ou para fazer uma série de TV e coisa e tal e isso também não aconteceu é muito frustrante e com relação também falando em gente injustiçada acho que fora o Robert Englund também e fora o pessoal que já estava muito velho para ser revelação de Hollywood o Devorado Vivo o Ethan Lanai não pode se dizer que foi um filme que lançou a carreira de ninguém o que Marilyn Burns começou a fazer depois desse filme calhar de parênteses eu sempre conclui com Marilyn Chambers mas aí eu pensei que ela tinha que estivesse indo mais esse caminho depois é que eu vi que eram muitas assuntos diferentes com o primeiro nome o Filmin ainda trabalhou com o De Palma em Dália Negra ele também está no Pag para entrar reze para sair e ele também fez Irmãs Diabólicas e Irmãs Diabólicas veio antes isso o Englund trabalhou novamente com o Toby Rupa em 2005 no Dance of the Dead que foi o episódio que eles fizeram com o Master of the Fall mas tem um filme antes ainda que ele fez com o Toby Rupa nos anos acho que 1990 por aí o Nostro Terro que ele faz o Marquês de Sade e Temengra né e Temengra é e Temengra também então rapaziada chegou aquele momento que nosso querido público sempre espera de uma a cinco estrelas que nota vocês dão para esse filme eu vou começar hoje contigo como eu falei eu vi esse filme agora ele está muito fresquinho na minha mente as imagens ainda estão aqui fervilhando estou absorvendo estou assimilando porque é um filme muito rico ao mesmo tempo ao mesmo tempo que ele está direto simples um filme de horror eficiente ele é muito rico num visual meio surreal conceito tem um crocodilo que come gente tem um psicopata vários personagens muito marcantes eu vou dar quatro estrelas quatro estrelas de excelente um filme excelente como terror como uma obra cinematográfica tem que ser mesmo um grande filme do Toby Hooper maravilha e você Oswaldo que nota que dá para esse filme eu também vou de quatro estrelas obviamente não vai chegar a ser uma obra prima mas é um filme excelente 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 ele deixa você eu assisti hoje revi para o programa eu fiquei imerso no filme saca entrei nesse pesadelo e parecia que eu não ia sair dele sabe é lindo esse filme com certeza eu irei rever mais e mais vezes quatro estrelas o perigo ia ser um quatro e meio olha só uma raridade rapaz eu vou dizer uma coisa eu revi esse filme hoje no filme eu estou no Rio de Janeiro num calor de quase 40 graus eu me sinto que eu estou dentro de algum quarto do hotel do Judge eterno só que toda a minha cidade está nesse quarto de hotel está um calor da porra está todo mundo grudado é uma grande gosta ver esse filme de novo foi uma experiência por isso de forma que é difícil eu dizer uma contação certinha eu vou dar quatro estrelas que foi também a contação que eu falei na primeira vez que eu assisti porque é um puta filme por todos os motivos que a gente já discutiu aqui hoje mas francamente é um filme para você ver quando você está bem quando você está confortável sabe ir com o ar-condicionado corta o ventilador em você ver num dia mais arejado porque ver esse filme num dia de calor ele te passa uma impressão de suporcamento que putzgrila eu acho que se eu estivesse dentro do filme eu já me tacava dentro d'água para me molhar e já me morrer no jacaré e foda só para não ficar naquele universo mas não segura francamente exato o próprio Toby Hooper na entrevista que eu vi no extra ele falou assim que era uma experiência sempre surreal ele acabava a gravação do filme quando ele saia daquele estúdio passou 12 horas naquele estúdio tudo ali ele falou assim caraca acabou o dia acabou a gravação e ele sentiu o impacto todo dia é rapaz esse é aquele tipo de filme que a gente consegue sentir isso um pouco o cara era foda o nome dele não pode desaparecer já que o cara se foi fica a obra a obra continua ir ressoando para as gerações futuras também porque merece beleza então gente a gente já tinha feito um top 5 na temporada anterior do Toby Hooper então vamos variar um pouquinho aqui cada um vai dar uma dica de um filme de algum trabalho não necessariamente um filme pode ser uma edição sei lá né que o homem tenha feito beleza quem começa eu que já pesquisei aqui eu fiquei muito feliz aqui dando uma uma pesquisada de que eu peguei a filmografia do Toby Hooper né e vi que ele fez um episódio do Contos da Cripta e e quando eu cliquei para ver qual o episódio é cara não disse um episódio que eu sempre gostei muito da série é chamado Dead Wait é um episódio em que o Whoop Gordo faz uma sacerdotisa voodoo que tem o James Rema e o John Rhys Davis também de personagens principais é muito legal esse episódio e inclusive é muito marcante para a série como um todo foi muito feliz de ter sido justamente o Toby Hooper a ser o diretor desse episódio então quem não assistiu né quem não conhece aí Contos da Cripta né quando for chegar nesse episódio vai sacar que que esse episódio particular foi feito pelo Toby Hooper ele é o episódio 6 da temporada 3 da terceira temporada maravilha e tu o que você manda aí do homem nossa é tanta coisa que eu fico até com dificuldade de escolher uma só para indicar mas eu vou também de filmes que tem uma metragem menor eu vou indicar o Body Bags porque são três curtas né formam um filme cuja apresentação é do próprio John Carpenter né que dirige um dos episódios dois dos episódios né não lembro agora mas tem um episódio do Toby Hooper e o episódio do Toby Hooper é um dos melhores ou se talvez seja o melhor de todos que é estrelado pelo Mark Hamill chamado Eye né Olho é muito bom vale a pena ver todos não só o do Toby Hooper do John Carpenter também são ótimos é a junção aí de dois dos maiores diretores de horror do cinema americano inclusive o próprio Toby Hooper aparece no final como um legista com o Tom Arnold Tom Arnold do lado dele cara eu vou fazer o seguinte eu finalmente assisti ao filme que me faltava dos três filmes que eu fiz pra Canon que é o Invasores de Marte e eu vou recomendar esse filme porque é um filme muito estranho francamente ele também ele é tudo feito em estúdio assim sabe qual é ele deve ter algumas cenas só que foram filmadas assim cenas externas mas boa parte do filme foi feito em um dos estúdios que foram construídos ali pelos caras da Canon e tal e são excelentes você tem efeitos práticos maravilhosos e é um filme que ele pode ser definido como um filme de horror pra crianças ele é como se fosse um pra quem o moleque é mais nova e tal de repente o filme é novo hoje em dia mas enfim que via Goosebumps ou alguma coisa dessas assim pensa no episódio do Goosebumps só que sabe realmente bom é o o que ele fez aí cara e eu não consigo não associar o que ele fez ali também com o que os caras fariam com o Stranger Things e eu particularmente acho uma série muito invertida e pô você conseguindo entrar nessa gás do filme o filme faz muito mais sentido eu acho não deve ser o melhor dos três filmes que ele fez pra Canon não mas ele merece a atenção da rapaziada assim é um filme diferente inclusive ele tem essa pegada bacana também porque o filme ele é uma reafirmagem de um filme dos anos 50 e é que foi como alguém como a gente falou que é um realizador cinéfino e é um cara que também obviamente adora esses filmes de sci-fi dos anos 50 então ali você vê o garotinho assumindo um protagonismo inclusive você vê os militares os caras falando de igual pra igual com o garotinho é muito bom cara é excelente eu fico imaginando outra coisa que fiquei pensando agora no filme do Shazano por exemplo que tem algum fragmento ali de filme de horror até por causa de um diretor agora eu não lembro um pouquinho que ele fez antes enfim ou seja o cara fez um filme de 2016 2018 em 86 e se fudeu muita falta de sacanagem quer dizer aquela menina do show do Red Star por um lado eu prefiro que seja esse filme dos anos 80 porque os efeitos são um arraso os efeitos são muito bons são sim efeitos práticos de excelente qualidade bom meus amigos o programa ficando por aqui estamos no instagram no arroba cineforepodcast temos o nosso e-mail cineforepodcast arroba gmail.com você escuta a gente no seu agregador de podcast favorito seja ele o âncora o Spotify Apple Podcast Google Podcast e claro a gente quer saber agora de você qual que é o teu filme do Tobe Hooper favorito aquele abraço e até a próxima semana rapaziada oi e oi A CIDADE NO BRASIL